Com relação à atividade que você vai fazer depois que você se forma, isso vai depender do que você foi formado. Então, na AMAM, por exemplo, existem várias armas, quadros de serviço. Então, você pode se formar em infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, material bélico, comunicações e entendência. Então, dentro de cada uma dessas armas, quadros, serviço, o militar vai se especializar em um tipo de atividade. E dentro disso também tem o quê? A atividade que o militar desempenha em um batalhão em Campina Grande é diferente da atividade que o militar desempenha em um batalhão em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, que é diferente da atividade que o militar faz lá na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro. Então, a gente costuma dizer que no Exército tem espaço para todo mundo. Exército, pessoal, não é só para quem quer botar mochila nas costas, fuzil e patrulhar, não. No Exército, existe possibilidade de você se especializar em informática, existe especialidade de você se especializar na área logística. Se você é médico, você tem como prestar concurso para ser médico dentro das suas armadas, dentista, professor, contador, veterinário. Tem um leque gigantesco de atividades que podem ser desempenhadas. Não tem como a gente resumir como que é a atividade. Agora, eu posso falar como que eram as minhas atividades. Eu era um oficial, um tenente comandante de pelotão de infantaria. Então, dentre as minhas principais atividades, estava o quê? Estava formar o efetivo variado, os recrutas que ingressam através do serviço militar obrigatório. Então, a gente participa da formação deles. Eu também comandava o meu pelotão de fuzileiros. Então, o meu batalhão aqui na selva, na fronteira, ele participava de diversos tipos de operações. Operação contra garimpo, operação de patrulhamento na fronteira, operação de PDCE, que são bloqueios nas estradas que dão acesso ao Brasil. Então, a gente fazia esse leque de atividades, além das instituições. Então, resumindo bastante aqui, porque a resposta para essa pergunta seria pelo menos umas duas horas falando. Então, se você está começando do zero, vai lá na playlist Semana Zero, que aí você vai entender o passo a passo, realmente, quais concursos que você pode fazer, dependendo da sua idade. Porque a gente só falou de ESA e de SPSEX. Tem outros concursos dentro do Exército. Tem outros concursos dentro da Marinha e da Aeronáutica. Tem concurso que você pode fazer com 30 anos de idade. Tem concurso que você pode fazer com 15 anos de idade. Então, o universo é muito grande. Tem como você fazer todo o seu ensino médio na EPICAR ou no Colégio Naval. Estudar o ensino médio lá. Então, tem um leque gigantesco de possibilidades. Existem os institutos militares de engenharia. Por exemplo, existe o IME no Exército. Existe o ITA na Aeronáutica. Então, eu quero ser engenheiro. Dentro do Exército tem. Então, tem muitas possibilidades. Exército, pessoal, não é só mochila, fuzil, atirar, camuflagem. Não, tem muitas coisas que os jovens não conhecem, mas que a gente procura trazer esse conhecimento para o pessoal também, através do nosso trabalho. Exército, pessoal, não é só mochila, fuzil, atirar, camuflagem.